Música Olá, mais um vídeo aqui no Pequenas Coisas E eu venho hoje com um vídeo extremamente fofo Hoje eu venho com um vídeo de decoração pra chá de bebê Eu vou mostrar todos os detalhes da decoração do chá de bebê da minha amiga Ela é de São Paulo Então tem muitas pessoas de São Paulo que me seguem aqui Eu vou deixar o contato da moça que fez a festa pra minha amiga Aqui no box de informações Eu fiquei muito apaixonada por todos os detalhes dessa festa Eu achei que foi feito com muito carinho A moça que fez a festa pra minha amiga tem uma decoração maravilhosa, novinha Sabe? Que dá gosto Eu falei, gente, eu tenho que dividir isso Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas Uma decoração com preço excelente e novinha, perfeito Uma delicadeza em tudo que ela faz Eu falei, não, eu tenho que mostrar isso pro pessoal Se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like aqui embaixo pra mim Se inscreva no canal se você não é inscrito E acompanhe também no Instagram E vem ver que decoração mais linda eu trouxe hoje pra vocês Olha que mesa mais linda pro chá de bebê da minha amiga Que decoração mais fofa de ursinho Olha como ficou lindo todos os detalhes Eu amei esse painel de folhas A luz tá atrapalhando um pouco, mas tem o nominho dela Olha, Isabela, aqui nessas banderolas E assim, todos os detalhes cheios de muito capricho, de muito amor E delicadeza E o mais legal, eu vou deixar aqui pra vocês que são de São Paulo O contato da moça que montou essa mesa pra minha amiga E eu adorei, é uma menina muito legal, gente E a minha amiga disse que ela tem um preço maravilhoso A qualidade tá incrível A mesa dela, todos os detalhes, tudo tão novinho, sabe? Então pra você que é de São Paulo Eu vou deixar o contato, o nome do pessoal da empresa aqui pra vocês Eu também apaixonei nesses cupcakes Olha que fofura também Esses docinhos no palito Que ficou lindo, né? Mini arranjos Tudo isso aqui liga, vou até ligar aqui pra vocês verem Olha, gente, que delicado Sim, tô aproximando pra vocês verem com detalhes tudo Essas caixinhas Com esse ursinho dormindo Que ficou uma graça Todos os ursos que ela colocou, muito lindo Ficou tão lindo também esse arranjo de tulipas Ah, eu achei assim, tudo muito rico nos detalhes, né? Isso aqui é uma maquete da moça que aluga as mesas Os arranjos também ficaram maravilhosos Os arranjos principais Mais cupcakes maravilhosos Olha que lindo A moça também que fez os cupcakes dela Trabalha muito bem Olha que coisa mais linda isso aqui As maçãs do amor Com os docinhos tradicionais Nessas forminhas personalizadas Que eu acho que dá um diferencial E colocou nessa caixinha aqui Que ficou linda E a tampinha colocou de lado Essa ursinha aqui também ficou muito delicada E logo aqui o ursinho Olha que mimo Lindo também Essa outra decoração É uma mesinha E aí a gente puxou as gavetinhas Colocou esses arranjos aqui Em cima colocou o natural, né? Que é o mesmo que usou naquele arranjo Que eu acabei de mostrar Olha que fofura Olha, da mesma forma que os docinhos Ficaram dentro dessa caixinha E aqui de ladinho Ficou assim Essas tampinhas Aqui ficou mais docinho Olha ali que gracinha Aqui ficou o I De Isabela Que é o nominho, né? Da bebê Que amor, gente Bom, pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Assim como eu estou achando tudo tão lindo Eu espero que vocês também estejam achando aí Um grande beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo E aí